Fem, aqui eu vou ensinar para você como que você vai começar perto da porta. Esse mesmo sistema que eu estou usando aqui, você pode começar de uma parede. Se você está em um ambiente quadrado, você como quer começar do canto da parede, vai ser esse mesmo sistema. Mas eu vou começar aqui perto da porta, porque aqui você vai ter que colocar o piso já encostado na pedra. Ele tem que ficar coladinho. Então aqui, você tira a diferença ali do cantinho, para o piso ficar encostado na pedra. Fica coladinho aqui, que já ele fica como se fosse o acabamento. Aí você só vai tirar a diferença da parede ali, porque é o que está impedindo a peça encostar ali na pedra. Então você vai tirar essa pequena diferença. Obviamente que o piso tem que ficar debaixo da guarnição, da moldura da porta. Porque a moldura tem que esconder o piso, então tem que ficar debaixo. Então você vai tirar só um pouquinho, para que o piso encoste na pedra. Então, a primeira peça que você vai aplicar é assim. Essa é a primeira peça que você vai medir, vai começar com ela, para começar a instalação. Então, o que você faz? Você vai medir, mostra o que eu estou fazendo aqui. Antes de passar a cola, para você saber como é que vai ficar, você vai sair. Então, esse é o processo. Aí você mede, você coloca a primeira peça. Aí você já corta, não deixa o corte. Aí depois você vai tirar e passar a cola. Então, esse é o primeiro processo antes de você começar. E eu sempre começo de um canto, tá? Não precisa vir, igual muitos fazem, puxar um risco no meio da sala, começar no meio da sala. Não, você pode começar de um canto da parede. Pega o canto que você considere mais reto, que esteja mais no esquadro e você pode começar. Nesse caso aqui, quando tem uma porta, eu prefiro começar perto da porta. Vou começar aqui. Então, bora lá. Aí você mediu, você já sabe como é que você vai sair com o piso. Aí você vem e aplica a cola. Aí você, presta atenção como eu tô aplicando a cola. Tô passando bem coladinho ali, né, pra desempenadeira. Essa desempenadeira aqui é você mesmo que prepara ela. Depois eu vou deixar um vídeo também mostrando pra você. Como que você vai preparar essa desempenadeira, tá? Pra você aplicar a cola. Você mesmo prepara ela. E aí você vem esticando a cola. Quando você estiver esticando a cola, o que que você vai prestar atenção? Presta atenção como que eu tô aplicando. Eu tô puxando a cola e não tô deixando excesso pra trás. Então você tem que ir puxando ela, tá? Sem deixar excesso de cola pra trás. E se você deixar excesso, ela não vai dar o tempo de ataque, porque vai ficar muita cola. E quando você colocar o piso, vai espirrar a cola pra cima. Então, sempre vem deslizando ela, puxando ela totalmente, né? Puxando totalmente ela. Pra não ficar excesso em todo o ambiente. Beleza? Vai puxando aos poucos. Então, essa primeira tirada de cola, você vai fazer isso, né? Puxar a cola, né? E pronto. Aí você espera o tempo de ataque, tá? Aí você vai ler na embalagem qual é o tempo de ataque de cada cola. Aí varia de cola pra cola. Essa aqui, na média de 10 minutos, depende do clima, em 5 minutos ela tá pronta. Se tiver um tempo quente, ela já fica no ponto de ataque. Aí você já vem colando a peça. Como que você vai saber qual é o ponto de ataque? Você vai colocar o dedo, se você sentir o dedo grudou e não saiu cola no dedo, ela tá em ponto de ataque. Aí você já pode começar, tá bom? Aí eu só venho encaixando as peças, entendeu? A peça que você cortou, você vem encaixando. Aí você vem colocando o piso. Procura, quando coloca, colocar a peça, procura ver se ela fica bem coladinha com a outra. Pra você ficar, é... Espaço entre uma a outra. Fica certinho, vem coladinha. Essa peça aqui você tem que colocar, do jeito que eu tô colocando aqui, por quê? Porque se você colocar do canto da parede, não vai encaixar. Lembra que você cortou o piso pra ele encaixar na pedra? Então aqui, essa peça que você vai colocar no canto ali, você vai ter que tirar um filetinho dela. Então sempre eu deixo por último pra colocar isso aqui pra depois. Então, pode vir colocando pro lado de cá, igual eu tô fazendo, esquece a parede. Claro que você vai cuidar pra não colocar o piso torto. Presta atenção como é que eu faço, ó. Tá? Desce ele suave, não entorta ele, porque ele é flexível. Aí você vem encaixando. Vai ter situações que você pode vir já colocando na parede. Se você, por exemplo, começa na parede, a parede tá bem reta, você já pode ir colocando. Mas nesse caso aqui, que eu tive que tirar um corte, e o piso entrou pra dentro, aí você deixa a parede pra depois, porque você vai ter que tirar um pedacinho, porque o piso não vai encaixar. Beleza? Presta atenção aqui nesse corte como que eu faço. Eu vou explicar mais adiante também como que você faz certinho esse corte que eu tô fazendo aqui. No canto e no final. Mas é simples, ó. Você colocou a peça, aí você vira ela. A parte que você cortou, você vai virar pro lado da parede. Tá bom? Essa é a forma de começar a instalação do piso veneiro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.